Na história da inovação, existiram erros, aprendizados e, acima de tudo, pioneirismo. No início, não, não deu tudo certo. O problema não está no erro, mas sim cometê-lo novamente. Tudo foi normalizado, os clientes todos saíram satisfeitos. Com a nossa própria fábrica, a gente tem controle desde a entrada da matéria-prima até a embalagem final do produto, e com algumas características até melhor. Ele é fabricado com 100% de matéria-prima reciclada de altíssima qualidade. Ele tem elasticidade, tem memória, é extremamente resistente aos raios solares e a emenda dele é feita com prime ou com termofusão. E hoje a Cubos não trabalha mais só no Brasil. A nossa aderência já é internacional. A Geopond a gente oferece 20 anos de garantia. A gente precisou realmente ter totalmente o controle do processo nas nossas mãos. Legenda Adriana Zanotto